A Secretaria Municipal de Saúde aqui do município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, publicou o edital para um processo seletivo. São contratações imediatas e que os salários variam de R$ 2.880 a R$ 5.547. As inscrições começam a partir de hoje. A gente vai conversar com a Secretária Municipal de Saúde, Simone Paes, que vai explicar um pouco mais como será esse processo seletivo aqui no município. O município lançou o edital do teste seletivo para a contratação específica, nesse caso, da área de saúde, que serão médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, otorrino, médico ultrussanografista. Em relação ao ensino médio, nós só temos para cozinheiro e zelador. Então, no total, o município está ofertando em torno de 90 vagas nesse teste seletivo. A publicação do teste saindo, a contratação será imediata. Terá algum custo a inscrição? Não. É totalmente de graça. Você puxa lá o edital, já está em todos os sites, inclusive na Aron. Aí as inscrições são via online no site da Prefeitura. E a classificação dessas pessoas que vão escrever, como que será, Simone? Então, lá, tem algumas perguntas, porque é autodeclaratório. Então, vai perguntar experiência, se você tem pós-graduação, se você tem uma pontuação, se você tem doutorado. Isso, o próprio programa, ele vai classificando. Aí, então, tem lá os critérios de desempate, que é o próprio programa que faz. As inscrições serão até do dia, ou se inicia hoje, até o dia 19 de junho. E o resultado final sai no dia 5 de julho. Então, é rapidinho, tá? A gente pede, torce para que tenha muitos inscritos, que principalmente na área médico, nós temos só para médico, aí clínico geral, nós temos 21 vagas. E a gente pede, torce para que tenha muitos inscritos.